Rapaziada, saiu em primeira mão a gameplay do El Hero, na real é a versão alpha né, que é a versão que não tem nada definitivo ainda, é uma versão de testes que provavelmente vai tá com o jogo bem cru, mas é o El Gato lançando já pra galera da comunidade ver e passar o feedback né cara, na real eu tô reagindo a live ao vivo aqui mano, tô pegando conteúdo em primeira mão aqui pra dar uma analisada com vocês como é que tá o jogo mano. A versão alpha pra quem cadastrou né, o Ramon que sabe o horário né, que daqui a pouco ele vai definir, mas daqui a pouco vai tá liberado pra todo mundo, olha o ZB, o ZB tá ali sentadinho, coisa buzinha que vai ter código meu irmão, mas pra gente não ter nenhum tipo de atraso a gente já vai disponibilizar o link de vocês com prioridade pra vocês acessarem e baixarem. Mano, eu não fiz nem o acesso lá das box do alpha cara, eu nem sei como é que tá funcionando, eu acho que é uma versão fechada essa né, mas diz que vai tá na Play Store e no iOS, só que eu não entendi porque eu vou tentar gravar pelo menos um conteúdo pra vocês, pra vocês verem mais ou menos como é que tá. Deixa eu pular aqui pra parte da gameplay, porque o Vankyria tá lá atrás e tá puxando a gameplay né cara, olha lá ó, primeiras impressões do jogo. Esse é o lobby oficial, oficial não, esse é o lobby do jogo até o momento né cara, vamos lembrar que tá na versão alpha né cara, a alpha é a versão entrada assim, que é uma versão que vai ser liberada pra teste, e depois ainda vem a versão beta, beta né, o Apera Patrinha é menino, ele é beta, lembrei do Xandão aqui, mas basicamente a versão alpha é uma versão bem crua mesmo, se você pegar a primeira versão do Free Fire vai tá bem crua, óbvio, o Free Fire hoje já tá bem desenvolvido, então você lançar um jogo hoje em dia é diferente do que você lançar um jogo lá em 2017, Free Fire todo mundo pegou lá em 2017 e entendeu, bom, isso aqui é um jogo que tá pros padrões da época, só que hoje em dia pra você competir no mercado, os jogos eles estão bem mais evoluídos né cara, mas acredito eu que lançando a alpha e vendo que tem que corrigir o jogo vai evoluir bastante. Ah ó, clica lá nos itens pra você meter, monta a tua skin primeiro Baitola, vamos aqui, vamos aqui, monta a tua skin primeiro Baitola. Olha lá, estão lançando, montando a skin. Uma skin rara. Vamos ver como é que é o sistema de skins né. E o GB batendo um churrascão ali meu irmão, uma marmita, ô Elgato, manda o acesso pra mim aí Elgato. Pelo menos um vídeo eu quero fazer. Eu tô na vibe de postar Fifa agora, mas dá pra nós trazer. Olha lá meu irmão, tem uns cabelos pique Dragon Ball. Pô, a personalização é maneira mano, parece uma personalização de RPG, daqueles jogos antigos. Isso aqui não dá pra fazer no Free Fire né, no Free Fire você só muda a skin né cara. É, se bem que, tipo, mas no Free Fire o próprio cabelo já é uma skin. Aqui tipo uma personalização meio que da aparência física do personagem mesmo. E parece, parece viu. Você pode mudar a cor. Isso aí ficou legal mano. Isso aí vai deixar cada personagem bem único né cara, o cabelo do Wolverine aí com umas barbatanas. Wolverine, referências. Tá, nossa mas tem muito mais cabelo que na versão que eu joguei. É, agora é a versão mais completa. Nossa, o Calvão. Calvão de cria meu irmão. Olha o Calvão. Olha o Calvão. Não, tem muita coisa aqui. Tem muito mais coisa aqui. Tá igual o gato né, tá fazendo implante. Ó, olha o Dom. Olha o dreadzinho, uma coisa bacana. Olha o cabelo do Neymar ali mano, do menino Ney. Será que ele vai pegar? É, o cabelo do menino Ney. Ponto o item primeiro. Não, calma, eu vou mostrar. É porque, o que acontece, tem que arrumar o Hood. Entendi. Então arruma o Hood. É, mas aqui, vou mostrar o Hood. Esse aqui vai ser o uniforme padrão né mano. Esse aqui, quando o cara tiver, não que, né. Quando o cara tiver usando esse kit inicial, já dá pra ver que é boteco né mano. Porque essa skinzinha padrão. Aí vai ter as skins gemadas. Eu vi que tem uma skin de um anjo lá, umas coisas mais hypada. Vamos ver. Eu vou dar uma avançada aqui galera, pra gente dar... Ó, o gato falou que ia tentar montar o Tiringa aqui. É o Tiringão, tem que ter um óculos né mano, tipo esses raibão. É o raiba do Tiringa. Casagranda, o que ele tá achando? Nê, eu tô gostando do que eu tô ouvindo né. Nê, eu só não gostei daquele cabelo do Neymar. Nossa, que porcaria eu botar o Casagranda aqui pra comentar. Ó, mano, parece que tem um nível de coisas pra implementar, pra personalizar. Da hora cara. Essa parte da skin é bem bacana, mas eu tô ansioso pra ver realmente como é que tá a gameplay né. Ó, eles tão editando aqui o bonequinho. Aqui tá todo o HUD completo. Ali, mano, bigodinho dá pra você mexer. Mano, tem mais opção de bigode do que no FIFA velho. A personalização do boneco no FIFA é horrível cara. Porque você não consegue botar um bigodinho... Tipo, comparado ao WWE 2K que eu joguei cara, o WWE 2K você mexe em tudo. Aqui eles tão mexendo no HUD, vamos dar uma olhada aqui. Aqui ó, você mexe aqui galera, bota o tamanho que você quiser. Beleza, vamos deixar a HUD aqui. Eu vou deixar, posso deixar a minha HUD? Por favor. Eu vou fazer do jeito que fica no mobile né. Mas aqui tanto faz, porque você vai abrir aquele monte de coisa e propaganda né. Pra configurar. Aqui. Nossa, você vai ob... Ah, legal, legal. Ah, isso aí também mano. Isso aí é pra quem... Mano, pra mim que sou cego. Eu jogo no celular e não consigo apertar quando o botão é pequeno. Isso aí vai ser interessante. É, aqui ó, deixar do mobile. O jeito que o mobile tem que fazer ó. Ó. Atenção, atenção gatão. Opa. Versão Android. Mano, será que Don't Dive tem copyright? Tá tocando de fundo aí mano. Ó lá. Aí eles comentaram mais um pouco. Agora eu vou pular rapaziada. Vou pular pra parte onde estão mostrando aqui. Teve um bate-papo aqui com esse cara aqui que eu acho que ele é o desenvolvedor do software, do Drive, ele é programador do jogo. Lembrando que é um cara aí que... Não sei se é só ele que tá por trás, é muita gente por trás né, pra fazer o jogo. E agora temos a tela do jogo aqui ó. Vamos que ele já... Com a ciência em alta. Entendeu? Mas ó, já tá com que arma. Peraí, você atira no seu próprio Tiringa? Peraí, você tá atirando no seu próprio Tiringa? Você vê um clone. Isso é legal pra caralho. Porque é bom que você vê como que o cara te vê né. É, a senso tá meio desgovernada, mas a senso também é algo que regula né cara. Mas dá pra ver que a mecânica de tiro, ela tá bem crua ainda né. Dá um look nele aí. Não é tipo igual aquela mira que você gruda ali. A mira não tá ajustando, a mira não tá grudando eu acho. Ou tá? Tá reparado. Ó o gila... Caralho, joga. A barreira, a barreira. O gila agachado. Ai caralho. Tá de P90 e AK47. Será que vai puxar no... O que? Nesse? Na G ou puxa no gel? É, mas você colocou o HUD aqui ó, em cima do loot. Foi mal. Mano, e essas mesas aqui é uma temática bem brasileira. As mesão de boteco, meu irmão. Arma briga naquelas mesas vermelhas da Brahma. Sabe que aquelas casas ali também dá pra entrar, velho? Tem que arrumar o HUD. Atrapalhou aqui ó. Mano, você acha que você aguenta bater um x1 comigo? Cara, você vai no mobile e eu aqui? Hã? Eu te amasso. Entra no offline aí, vai. Não, eu preciso arrumar ainda. No offline não tem nada pra mostrar pros caras, o mapa. É, o acesse meu... Ah é, o mapa, o mapa. Olha aí ó. Ó, 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 ó. Você tá me abrazando. Olha galera, aí quando você baixar aí pessoal, a gente tem dois módulos aqui ó. Clica aí. A gente tem dois módulos. Mostra aí, três módulos né? Que é o treinamento, o BR solo. Já é pra galera que tem a alfa, trocar tiro, bater o Battle Royale e tem o offline, que é o que a gente vai mexer agora. Joga no offline aí, Valquíria. Offline eles vão jogar agora. É, agora vai dar pra gente ver o mapa completo né? Esse é o offline. Mano, mas tem uma estrada gigantesca dividindo uma parte do mapa e outra? Offline. Esse é o offline. Você tá aí ó, no lobby. Isso. Você vê que você não vai conseguir passar de alguns lugares. Vai tentando sair daí. Esse é o lobby. Ó, 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 ó. Ó galera aí, os NPCs. Não bota gel, mas como, né, não pode falar que é a mesma coisa. O gato sendo o dono né mano, ele já sabe que tem muito copyright atrás de jogo. Mano, o Free Fire também é um jogo que, pô, o Free Fire é um jogo que pega referência de todos os jogos. Se ele reclamar, aí tem esse argumento, bater aqui a carteirada que do tanto de jogo o Free Fire já pegou referência. Free Fire é um jogo que não dá pra chorar né? Ai, tá me copiando. Pô, os caras pegaram referência do Fortnite, PUBG, fizeram um Frankenstein ali no jogo. Esse jogo aqui é um jogo que se espelha né no Free Fire, mas... Tem algumas coisas que a gente vai arrumar ainda, tá, no Alpha galera. Na hora de pular aí, ele não tá indo tão longe ainda, a gente vai arrumar essa parte aí. Tá, tá na mão dos devs. O jogo vai mudar muito de semana pra semana, tá, porque agora começam os feedbacks, então a gente vai tá trabalhando no que tá sendo pedido aí. É mano, mas eu vou falar pra vocês. É bem difícil programar um jogo, cara. A mecânica do Free Fire, o Free Fire ele é um jogo simples, mas ele tem uma jogabilidade muito boa, mano. É tipo uma jogabilidade, um arcade muito divertido, cara. É um jogo... A mecânica, cara, se você comparar até com o FIFA, mano. O FIFA de Playstation 5, eu acho que algumas mobilidades do Free Fire, por mais que ele seja mobile, o bonequinho é fluido, mano. O bonequinho do Free Fire ele é fluido, tá ligado? Agora o PUBG é mais durão, mano. O Free Fire é um jogo muito rápido, mano. O Free Fire ele se destaca justamente pela gameplay que é leve e divertida. Pra bater de frente com o Free Fire, apesar do Free Fire parecer um jogo fácil, óbvio que ninguém falou aqui que tá querendo bater de frente. O próprio Ogato falou que às vezes não era um jogo assim que ele pensava em expandir pra um público geral, mas como a galera hypou muita ideia, ele falou que era um jogo que ele ia curtir jogar e ia... Tipo assim, é um jogo que ia ser pra uma bolha específica, né? Mas como a galera abraçou muita ideia, ficou todo mundo muito hypado. Só que pra chegar num nível de um Free Fire de gameplay, isso aqui vai demorar, eu acho que anos talvez, né, cara? Dá pra você conhecer o mapa, pensar em pontos estratégicos, rodar tudo que tem pra rodar. Você vai ficar bem rodado aí, viu, Valkyria? Vou dar uma rodadinha aqui, viu, meu manão? É, vai fazendo aí, vai fazendo aí, Valkyria. Vou deixar com o Valkyria, vai, mete bala, Valkyria. Meu manão, tu me colocou aqui. Eu queria configurar a senso, eu sou competitivo, tu sabe como é que eu soco. Ó, o capacete... Ih, é o capacete aqui. Já. Olha lá, pegou o capacete. O gato colocou um hood aqui cruel pra mim, rapaziada. Mano, a mesão da escola ali tá foda. A arminha, tô armado, tô armado. Só falta achar. Rapaz, mas os bots já morreu tudo aqui. Achei um, achei um. Vamos ver, ele vai trocação com o bot lá, mano. Trocação com o bot. Achei um, achei um, achei um. Vem cá, meu camarada. Vem cá que eu vou te mostrar o que é o hero, rapaz. Esse aqui tá baixo, vamos lá. A senso tá alta! É, eu não sei se a mira tem autoajuda. Mas ali o carecão foi de vá. É, a senso tá bem leve também, pelo que a gente tá vendo. Capa! Achei fácil, achei fácil. Cadê? Não tem emoji? Deitei, deitei no loot. Humilhei, humilhado. Ó o lootzinho que legal, hippie. Ah, interessante. Ô, GB, cola pra cá. Cadê o GB? Ô, GB, tá comendo, né? O GB é foda. Rapaz, eu tô meio magrinho, eu preciso me alimentar, entendeu? Tá ligado. O GB já lançou três pratadas de churrasco ali, mano. Já. Tá da hora, tá da hora. Só que aqui... A zona segura está diminuindo. E os bots aqui, na versão offline, eles morrem muito rápido. Você consegue fazer a barricada agachante? Ó, barricada? Eu faço a barricada agachante tão rápido que não aparece. Eita. Pros seres humanos normais. Ô, rapaziada que tá no chat. Eu tava... Vamos ver aqui também, aqui. Eu vi uma hora aqui da live que eles estavam mostrando a trocação de M1014, cara. Aqui são mais algumas personalizações, né? Eita, pega. Mas isso aqui virou o quê? Um Super Saiyajin aqui, ó. Super Saiyajin 3, cara? Que isso, cara? Como é que você vai jogar com uma skin dessa, meu irmão? Vai sair pro aberto. É que nem aquela skin do povo lá do... Do Free Fire que ninguém usa, mano. Aquela do povo rosa. Você sabe que o cara é boteco quando ele tá usando aquela skin. Mas aqui, ó. Deixa eu ver. Eles estão na conversa. Estão na resenha. Eu tô resgatando os seus... Aqui, ó. Um presente meu pra você. Que louco. Foi insano, tá? Tirou... Essa trocação aqui que eu quero analisar. Que deu pra ver como é que é uma trocação. De rush, mano. Olha lá, ó. O boneco tava ali. Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem. O boneco deu uma crachada. Deu uma bugada. Bugou. Bugou, 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 bugou. Ping out, ping out. Ó. Highlight. Pulei. Pum. Que isso, maluco? Meteu um highlight mesmo, cara? Mano, isso aqui. É louco. Foi insano, tá? Tirou 100. Mano, se for ver o boneco do Free Fire nos primeiros protótipos, era bem assim também, cara. É capa mesmo, não. Capa. É o famoso, né? O jogo leva muito tempo, deve ficar bom, velho. Ó, tem só mais um vivo. Mas aqui pra achar ele, eu acho que vai demorar. O mapa é bem grande. O mapa é bem grande, ó. E o mapa tá em construção, tá, galera? É, o mapa parece que também tá bem cru ainda, né, cara? O mapa tem, tipo, algumas cidades meio espalhadas, separadas, né, cara? Tem muito campo aberto. Eu acho que vai ser adicionado muita coisa aqui nesse mapa ainda, né? Então, a gente... Eu não sei, cara, se eu vou jogar. Comentem aí se vocês querem que eu traga no meu canal o principal gameplay do El Hero. Eu vou atrás da... Eu tento ir, né, mano? Não sei como é que é, cara. Porque eu não fiz a seletiva lá, mano. Não fiz a... O pré-save, como é que fala? Não deixei salvo lá o pré-save das box. Mas eu vou tentar, cara. Parece que tá no iOS já. Vou tentar trazer uma gameplay pra vocês pra testar. Mas é isso. O jogo ainda tá bem cru, né? Mas o feedback da comunidade que vai ajudar a ir moldando. Acredito que vai evoluir bastante, sim.